E aí pessoal, beleza? Me chamo Gabriel, sou de Boa Vista, Roraima. Eu adquiri uma skin para o meu console PS3 no site Pop Art Skins. Recomendo muito. O que eu mais gostei é a textura do adesivo. E o adesivo que eu adquiri era o aço escovado preto. Cara, eu recomendo muito o site. Muito mesmo. Eu achei incrível. Brilha mesmo. É brilhoso. Valeu pessoal.